Depois a irmã Bentinha com a oração. Aleluia! Quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, para louvar o Seu nome. Vamos cantar o hino da harpa 156. O bom pastor buscou-me Já longe do redio E com ternura achou-me Caído, triste e vi As chagas com amor pensou E ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Segui-me bem distante Do Seu lugar no céu E disse em voz amante Achei-te e Tu és meu Jamais senti tão grande amor Como este do meu Como este do meu Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Por Ele sou querido Que graça singular Pois Ele foi ferido A fim de me salvar Assim, ovelha de Ele sou E com o Seu rebanho Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me a Deus Ele mesmo restaurou-me a Deus Pois Seu sangue restaurou-me a Deus Comigo alegre agora Deus dá poder cavar Que graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Teus passos Teus passos Ele guiará Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Sim, Jesus amou-me a Deus Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por Seu sangue restaurou-me a Deus Amém, irmãos, vamos cantar mais o hino 177 Em fervente oração Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Derramar Mas só podes fruir O que estás a pedir Quando tudo deixares faltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o meu ser me controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Maravilha de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares faltar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver Só então há de ver Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar Se orares Se orares porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Eu senti E tua alma se abriu Quando tudo deixares faltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o Senhor estiver Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Quando tudo deixares faltar Eu agradeço a Deus Porque essa semana O Senhor livrou Eu e o meu neto De um assalto Eu estava numa rua O homem chegou e disse Eu vou fazer um assalto Ele disse Não, eu só quero dinheiro E Deus me livrou Naquela hora do assalto Hoje eu quero agradecer Ao Senhor Jesus Por esse milagre Que Ele fez na minha vida E do meu neto Quando tudo perante o Senhor estiver É que o Senhor estiver É que o Senhor estiver Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares faltar altar Amém Deus